Luminosa é a senda que conduz por fé a Deus Não há nada que me prenda nem detém os passos meus Que prazer é viver com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz Jubiloso eu prossigo para a glória eternal Sei que Cristo está comigo protegendo-me do mal Que prazer é viver com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz Jesus Cristo me consola Quando estou em aflição Seu Espírito controla Minha mente e coração Que prazer é viver com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria sinto em mim a sua luz É viver com o meu bom Jesus A luz Legenda Adriana Zanotto